Olá estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o levantamento de peso. Mais um dos nossos esportes de marca. Eu sou o professor Peterson da disciplina de educação física. Levantamento de peso, você já assistiu alguma competição desse esporte? Sabe como que ela funciona? Mas você sabe da onde que ele surgiu? Olha só, ele surgiu como uma maneira simples de determinar quem era o mais forte. Em 1100 antes de Cristo os chineses utilizavam o levantamento de peso como uma forma de classificação dos seus soldados. Nos jogos da Grécia Antiga ele não era praticado, mas ele era usado principalmente como preparação, como treinamento de outras modalidades. Era uma forma de os atletas treinarem para os seus esportes específicos. A prática se tornaria muito popular também como apresentação de circo, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Como esporte, a primeira escola surgiu no século 19 na Áustria e em 1887 apareceram os primeiros concursos de levantamento de peso. Já em 1891 vai ser disputado o primeiro campeonato mundial de levantamento de peso, tendo por objetivo identificar quem era o homem mais forte do mundo. O levantamento de peso entrou no programa olímpico no início da era moderna, dos jogos que começaram em 1896 em Atenas, a partir lá da ação do barão Pierre de Coubertin. Em Atenas a disputa ainda não era dividida por peso e isso só vai acontecer só na Olimpíada de Antuérpia em 1920 e as mulheres começam a participar dessa modalidade a partir do ano 2000 em Sydney. Como acontece a competição? Cada atleta tem três tentativas para levantar a maior carga possível. O aumento da carga vai sendo gradativo. Se ele obteve sucesso na primeira, 2 kg para a segunda, 1 kg para a terceira. A soma das maiores marcas que ele conseguir no arremesso e no arranque é que vai determinar quem é o vencedor. Quem levantar mais vence a prova. Quais são então as duas modalidades? No arranque o atleta deve levantar o peso num único movimento, ou seja, o peso sai do chão e vai direto para o alto da sua cabeça, sem parar em nenhum momento. Ele até pode flexionar as pernas, mas depois ele deve estendê-las, esticá-las e segurar o peso imóvel por 2 segundos. Já no arremesso, o movimento é executado em duas partes. Primeiro ele vai carregar o peso até a altura do ombro e depois a partir do ombro ele arremessa arremessa até o alto da cabeça, tá? Então essas são as duas modalidades que nós temos dentro do levantamento de peso. Muito bem pessoal, nesse vídeo nós falamos então sobre o levantamento de peso, mais um dos esportes